Olá, o Assembleia em um minuto está no ar. O deputado J. Pinto falou durante a sessão plenária em alusão à oitava edição do Prêmio Gestão Penitenciária, promovido pela Secretaria de Administração Penitenciária. Na ocasião, o deputado destacou avanços conquistados no sistema do Maranhão. E ainda durante a sessão plenária, o deputado Ricardo Arruda registrou a posse da nova presidência do Conselho de Educação Escolar Indígena do Estado. Além disso, o parlamentar parabenizou o governador Carlos Brandão pelo anúncio de concurso específico para professores indígenas no Estado. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site, al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um minuto. Assembleia 97.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Assembleia 97.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Assembleia 97.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Assembleia 97.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Obrigado.